Agora vamos falar de Tubarão, que está recebendo o primeiro Congresso Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento traz palestrantes de renome nacional para falar sobre temáticas dentro do assunto. Ainda dá para participar. O Pedro Garcia vai trazer mais detalhes. Oi, boa tarde, boa tarde para todo mundo. É isso, esse evento começou às 8 horas da manhã e deve ir até às 10 horas da noite de hoje. Vai reunir especialistas de várias regiões do país para discutir os avanços de ciência, tecnologia e inovação. Para falar um pouco mais sobre esse evento, eu já estou aqui do lado do organizador, o Jean Fermino. Ele que é diretor de negócios, ciência, tecnologia e inovação da Fundação Inoversa Sul. Professor Jean, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Quero te perguntar exatamente como é que surgiu a ideia para fazer esse evento e o que está rolando exatamente no dia de hoje. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Uma satisfação. Essa ideia veio dos últimos quatro anos. A gente observou que o mercado precisava de um evento dessa envergadura aqui na região da Murel e nas regiões vizinhas. E aí dentro dos nossos planejamentos, então a gente identificou de que era uma necessidade que nós precisávamos virar de maneira imediata. E aí por conta desse reposicionamento da Fundação Inoversa Sul, que é a sucessora da Fundação Inoversa Sul, nós entendemos que era prioridade. Então, por conta disso, conversamos com o presidente Walter Schmitz e aí tomamos a decisão, então, de dar esse encaminhamento. E aí hoje, o que as pessoas que estão aqui e as pessoas que ainda vão chegar, o que elas vão aprender exatamente? Então, hoje tem um quadro repleto de opções. A gente começa às oito horas da manhã com credenciamento e abertura, com algumas autoridades e pessoas importantes do Brasil todo. Depois, a primeira palestra, a primeira temática vai falar sobre a importância da ciência, tecnologia e inovação para o Brasil. E a gente vai falar sobre a FINEP, que é uma empresa privada, pública, federal, que fomenta, financia esses projetos de pesquisas que são tão complexos e difíceis de captar recurso. Depois, a gente aborda um tema superimportante aqui para a região sul do Estado, que é o caso do desenvolvimento regional e cidades inteligentes. Vai passar um pouco sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul, porque isso remete à questão das engenharias e dos planejamentos nas cidades. Depois, nós voltamos à tarde para discutir a questão do Observatório de Dados do Ministério da Agricultura, lá de Brasília, onde vai apresentar como que o governo federal processa milhares e milhares de dados, informações e oferta isso para o setor. E, por fim, nós avançamos, então, com uma palestra que também pega muito o sul do Brasil, que fala sobre o turismo da Serra Gaúcha. E aí, isso a gente faz um espelhamento com a Serra Catarinense, e com todo o respeito aos irmãos gaúchos, mas nós consideramos a Serra Catarinense melhor do que a Serra Gaúcha. Mas isso é uma brincadeira. Então, eles vêm para relatar toda aquela experiência, o know-how que eles têm, e isso vai nos ajudar muito para esse contexto do turismo serra-mar, ou seja, da baleia franca no litoral até a Serra Gaúcha, até a Serra Catarinense. E, por fim, com as temáticas, a quinta é energias renováveis, que pega a questão do carvão, energia solar, energia marítima e assim sucessivamente. Ainda dá tempo do pessoal que está assistindo a gente em casa, nesse momento, participar? Tem que fazer alguma inscrição? Tem algum investimento? Dá o serviço para a gente, por favor. Dá tempo, sim. Você que ainda tem interesse por isso, vem aqui para Tubarão, na margem esquerda, no prédio-sede da Fundação Inoversta Sul e do Colégio Deon. A entrada é gratuita, só pode apresentar. A gente dá o jeito de fazer com que você possa participar e já encaixa também para a apresentação dos trabalhos científicos das 18h30 às 22h. Está certo, professor. Muito obrigado. Nós agradecemos. Um abraço a todos. Agradeço, professor Gina Firmini. E é isso. Você que está vendo a gente em casa, nesse momento, e quer participar, é só dar uma chegadinha aqui no Salão Nobre da Unisul até às 10h da noite. Fica o convite. Obrigado, Pedro.